Com essas chuvas, as acerolas ficaram tudo vermelhinhas. Cada uma enorme. Peguei 4 litros aqui de acerola. Ai que beleza pessoal. Pessoal do meu canal, um abraço para todos. Um bom final de semana. Deus abençoe a todos. E eu estou preparando o suco aqui para amanhã. É muito. Tanto acerola, não sei nem de onde começar. Já é enchido 4 litros. Vou despejar isso aqui e pegar mais. Ponte de vitamina C. Vale a pena pessoal, você plantar um pé desse em casa. Esse pé dá muito. Muita acerola mesmo. Se chover então, é que negócio fica bom. Como o nosso Rio de Janeiro chove bastante. Principalmente onde eu moro aqui. Perto da serra. Aí elas crescem rápido. Amadurecem rápido também. Vale a pena você ter um pé de acerola em casa. Aí você coloca no congelador. E aos poucos vai fazendo suco. Geleia. O que você quiser fazer. Pode botar laranja também. Vitamina C pra caramba. Muito mesmo. Vou usar as duas mãos aqui. Estou usando só uma mão. Estou pegando poucas. Lá de lá tem maiores. Mas acerolas maiores. Aqui está os lados das menores. Bom sábado pra vocês. Feliz sábado. Um abração aí. Tchau. Tchau. Tchau.